Meninas, agora já tá de tarde, já. Aliás, não tá tão tarde assim, acho que são 10 horas, 10 e pouquinho. E eu e a Celina estamos aqui, ao invés de dormir, nós estávamos arrumando as coisas aqui, ó. Deixamos as roupas pra dobrar a cara da Celina. A gente funciona mais de madrugada. Exatamente, mas não tá de madrugada ainda, são 10 horas. Tá de noite, imagina que eu cheguei lá de ar. É uma anta. Então, e aí, a ansiedade nos fez começar a colocar o papel de parede aqui na parede dos fundos, que é a parede da cabeceira da nossa cama. Nós escolhemos um papel que lembra ser vintage, né? Umas figuras assim, meio antigas, com floralzinho, delicadinho, né? Depois eu mostro a marca deles pra vocês. Nós compramos inicialmente quatro rolos, porque esse rolo aqui, gente, esse papel, a gente também comprou naquela lojinha que eu falei pra vocês, de produtinhos da China. Lembra que eu falei pra vocês que os primeiros papéis que nós compramos pro quarto dos meninos foi numa lojinha da China? Com artigos da China? Então, o nosso também, tá? Porque o dos meninos, ele foi bem bacana, eu gostei bastante. Então, a gente resolveu pegar lá, porque era de uma estampa que nos agradou bastante. Deixa eu ver se eu acho o nome do adesivo. A marca. Aqui, ó. Interponte. Ah, esse é legal, gente. Eu conheço essa marca. Já envelopei muitos móveis com essa marca. Essa marca é legal. Vocês viram como nós somos malucas? A gente foi pelo desenho do papel, mas a gente não tinha nem se tocado da marca. Nós compramos inicialmente quatro rolos. Ó, 45 centímetros de largura por 5 metros de tamanho. Né? E é da Interponte, tá? Nós vamos começar a pôr lá na parede. E acredito que só amanhã de manhã que vai dar pra ver quanto esses quatro rolos nos renderam. Eu acho que vai dar só pra metade da parede, viu, gente? Porque lá no outro quarto foram cinco rolos, se eu não me engano, seis rolos. É, no vídeo tá descrito certinho. Vou deixar linkado aí pra vocês verem a paredinha do quarto dos meninos, tá bom? E aí eu vou mostrando pra vocês todo o procedimento. E aí, deixa nos comentários se vocês gostaram da estampa. Se vocês acham legal esse tipo de estampa, tá? Deixa aí pra gente. Nós escolhemos inicialmente essa estampa porque as nossas camas são branquinhas. Né? Então ia dar... A Selina se escondendo, tá comendo maçã. Ia dar um destaque legal. Então bora lá pra fazer essa paredona aqui. Que vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai ser legal o resultado, tenho certeza. Vamos lá. Nunca vem que tá com a coisa de soia e de cropped. Não lembro, me dê não. Aqui nesse usinho, pessoal, eu já deixei uma sobrinha, não sei se vai dar pra vocês verem. Eu deixei uma sobrinha de pelo menos um dedo, porque depois quando a gente for fazer o acabamento e passar o estilete aqui, essa parte vai entrar no acabamentozinho aqui do forro de PVC, tá? Então eu deixo um dedo sobrando, pra gente poder vir fazendo o restante do acabamento. E aí a gente pega um paninho limpo e vamos alisando. Não sei se tá aparecendo na minha cara. O importante é que tá dando pra ouvir. Aí ó, prendemos a primeira parte, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar o filme protetor do contate, aos pouquinhos. Não pode puxar de uma vez, pra evitar a formação de bolhas, tá? Vamos descendo o próprio contate. Presta atenção pra ficar bem grudadinha na parede. Sempre alisando primeiro no centro e depois puxando para as pontas, tá? Que assim a gente evita a formação de bolhas. Lembrando que a sua superfície, né? A sua parede tem que estar o mais reta possível. A nossa parede aqui, ela tem uns... umas deformaçõezinhas. Nós não passamos massa corrida pra não gastar muito. Nossa casinha aqui é de aluguel. A gente não pode gastar. Estamos apertadas agora. Aí a gente tá tentando fazer de uma forma mais econômica, tá? Se você puder investir um pouquinho, passar uma massinha corrida, caso a sua parede seja mais áspera, é melhor. O resultado vai ficar ainda mais bonito, tá? E quanto mais presinha na parede, menos chances do papel soltar. Se não for um papel de boa qualidade, tá? Igual aquele papel que eu comprei pro quartinho dos meninos. Ops! Amei! Obrigada. Que foi o papel da China. Ele se comportou muito bem na parede, graças a Deus. Vamos ver se é aqui. O interponte, eu já usei bastante em móveis, em parede a primeira vez. Sempre começa visando no centro, vai puxando pras pontas, se certifica que prendeu totalmente o papel na sua parede, tá bom? Só pra não ocorrer o risco, tá? Não, deixa a bolinha. Caso crie alguma bolinha... Deixa eu vir aqui pra baixo, que não sei se tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Tá? Tá. Caso crie alguma bolinha, pega uma agulha, vai espetar a bolinha de ar, e com o perninho macio, você vai esfregar aquela bolinha, já fradinha com a agulha. Não pode ser uma agulha muito grossa. Uma agulha fininha mesmo. Só pra furar, só pra espetar a bolinha, e passar o paninho. Porque aí, aquele ar vai sair, e o seu contact, o seu papel de parede, vai ficar lisinho, retinho na parede, tá bom? Vamos continuar essa parede aqui. Tchau. 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 Meio reto, depois que joga para os cantos. É bonito, né? É. Ó, meninas, uma diquinha para dar para vocês, é que é a seguinte, lá em cima, vocês têm sempre que casar o desenho antes, para poder vir retinho. E o que eu e minha filha fizemos? Como o rolo é muito grande, a gente mediu, e cortou aqui, mais ou menos no tamanho da parede, deixando uma sobrinha, né? Ó, tá enroladinho ali, deixando uma sobrinha, para o rolo não pesar demais, tá? Porque se a gente ficar fazendo, puxando o rolo inteiro, o que que acontece? O papel vai pesando, e aí, ele vai ficando torto, tá? Então, se atentem a isso. É melhor cortar, né, medir certinho, essa fileirinha, e cortar, para depois sair colando, porque aí vai ficar todo retinho, tá vendo? E os desenhinhos vão casar, bem bonitinhos, tá bom? Então, nós vamos terminar, aqui a parede, para mostrar para vocês, quantas fileirinhas, né, se a gente conseguiu fazer, pelo menos, a metade da parede, com aqueles quatro rolos de papel. Aí, gente, aqui é a realidade, é a mamãe ensinando a filhotinha. Olha aqui, tímida, aprendeu certinho, tá vendo? Aprendeu bonitinho. Gente, chegou a parte, que nós vamos colocar aqui, ó, o papel, no espelho, né, da tomada. O que que a gente faz? A gente tira o espelho, com todo cuidado, não precisa desligar a energia, gente, a Selina tava com medo, achando que eu ia morrer. Mas a gente vai tirar somente esses dois aparelhinhos, ou, esses dois parafusinhos, né? Então, é só tomar cuidado, para vocês, claro, né, claro, né, não enfiar a chave de pena no lugar errado, né? Gente, como sossegueta. Tira depois. Nossa, tô mostrando para o povo. Ó, só vai desparafusar aqui, ó, pra tirar essa partezinha, pra gente poder passar o papel em volta. Vou mostrar pra vocês. Bicha cega pra desgramar. Tá focado, que é uma beleza. Foca aí. Focou. Ó, só tira o parafusinho. Ó, tá vendo? Que simples. Só tirar o parafusinho. Não precisa desligar. A energia, só toma cuidado. Eita, bicha cega. Ops. Nenhum não, viu, gente? É que eu tenho 22 graus e meio de miopia. Sou sossegueta mesmo. Viu? Pintaram por cima. Aonde? Só pintaram onde o rei passa. Pintaram até o coiso, coitado. É, só por onde o rei passa. Caramba, a de rosca. E aí o papel vem em torno, tá? Quando a gente for passando, a gente vai fazer um leve furinho, só pra marcar, pra depois a gente fazer o contorno. E não precisa cortar muito não, tá, gente? Só deixar um buraquinho aqui mesmo, né, pra não ficar obstruindo a passagem aqui. Aí a gente cola bonitinho em volta e põe novamente o espelho, tá bom? Como eu já tô aqui em cima, meninas, eu já acertei aqui tudo certinho, eu vou fazer o acabamento já. ó, se o seu fogo também for assim de perecer, ó, passa, vem, e entra com o estilete lá por baixo, ó, entra mesmo lá por baixo, ele vai fazer um acabamentozinho perfeito, tá? Eu vou fazer isso aqui, e depois eu faço o acabamento nos outros. Ó, a gente tira, ó, viu? e depois a gente completa a missão aqui, passando o paninho bem lá justinho, pra ficar bem recolado, tá? Depois eu vou fazer aquele acabamento também. Só fiz aqui primeiro pra mostrar pra vocês. Agora, meninas, nós já chegamos na altura da tomada, tá? A Celina vai passar ali o papel de parede, vai fazer o cortinho bem pequenininho, como eu mostrei pra vocês, né, como eu expliquei pra vocês, pra depois a gente deixar uma sobrinha, pra gente poder colocar o espelho novamente, tá bom? Eu tô falando baixo, que agora já tá dando quase uma hora da manhã. Eu tinha falado horário errado pra vocês, e nós começamos aqui, era mais de onze e meia. Na noite, e agora já são dez pra uma, por isso que eu tô falando baixinho, tá? Então, a Celina vai puxar aqui o filme protetor do papel de parede, e quando chegar ali na altura da tomada, aí ela vai fazer um piquezinho, tá? Só um pique, pra gente poder tirar o excesso. Vai, Celina. Vai olhando aí onde tá a tomada. Isso, vai sentindo onde ela tá. Cuidado pra não passar a mão na tomada, e na hora que a gente for cortar o papel, gente, é importante que vocês sintam o vão, tá? Onde tá ali o espacinho sobrando ao redor da tomada, pra você não enfiar o estilete ali dentro da tomada, tá? Toma cuidado. Sente primeiro com o dedo, pra depois fazer o piquezinho. O piquezinho é bem pequenininho, tá? Só pra gente cortar com mais exatidão. Isso, vai sentindo onde ela tá. Achou? É, então, cuidado aí. Sente o vão, se for necessário, até força um pouquinho com o dedo, pra não correr o risco. Cadê o estilete? Cadê o estilete? Cadê o estilete? Cadê o estilete? A Selina chama o estilete de Juliette. Bora lá, cuidado, Selina. Cuidado. Faz um piquezinho, um micro piquezinho. Piquezinho. Passa o pano primeiro. É, piquezinho. Isso, faz um pouquinho maiorzinho, só um pouquinho maiorzinho, pra depois a gente conseguir tirar esse excesso de papel. Isso. Ó, tá vendo, gente? Não precisa nem encostar lá na tomada pra ficar menos perigoso, tá? Só pra gente saber onde que a tomada tá. Pra cortar em volta depois. Era até bom ter uma tesoura nessa hora, porque aí só fazia o piquezinho e ia terminando o acabamento com a tesoura. Cuidado. Isso. Isso. É, não corta muito não, senão vai passar do espelho e vai ficar feio. Só um pouquinho, tá ótimo aí. Ó, eu falei pra Selina, aqui a gente não tem muita necessidade de deixar muito cortado não, tá? A gente só tira esses excessozinhos aqui, ó. Ou então você dá um piquezinho e joga pra dentro, tá? Porque o espelho vai ficar em cima. Então não vai nem aparecer isso aqui. Aí quando ela descer totalmente, a gente já coloca o espelho. Depois que ela alisar ali direitinho, aí só vou terminar aqui o cortezinho em volta pra não ficar tortinho assim. Já o excesso pra dentro e já coloca o espelho. E aí Tchau. Tchau. Nem tem. Sem noção. Precisa de dinheiro aqui. Precisa mesmo. Pede like que o povo ajuda a nós ganhar dinheiro. Pois é, meninas. Agora já são 15 para as 3 da manhã. A Selina finalizou ali o último rolinho, né? Nós compramos 4 rolos e ficou ainda faltando essa partezinha aqui da da minha cama, ó. É, e aquele pedacinho de baixo. Deixa eu mostrar pra vocês um geralzão. 3 horas da manhã a gente colocando papel de parede. Vê se eu posso com isso. Deixa eu ir mais pra trás. Tomar cuidado aqui pra descolher, não tem que sair nada. E olha, pessoal, como tá ficando. Agora, 3... 15 para as 3 da manhã. A gente já terminou aqui. E amanhã nós vamos lá em São Miguel comprar os outros dois rolinhos pra finalizar ali na minha cama. Ó. Acho que dá pra vocês terem uma noção mais ou menos, né? Então, gente, pra essa minha parede foram 6 rolos. Eu medi? Não, meninas. Não medi. Fui no chutômetro mesmo. Comprei uma quantidade de rolos que eu imaginava que era porque eu não tinha como medir. Estava sem fita métrica e não tinha ninguém pra quem pedir emprestado. Nem alguém que pudesse medir pra mim. Então, fui na cara e na coragem. Tá? Só comprei 4 rolos. Embora eu já sabia que iam ser mais ou menos 6. porque o nosso quarto e o quarto dos meninos tem a mesma largura. Tá? Então, amanhã nós vamos lá em São Miguel comprar os outros dois rolinhos pra terminar e mostrar pra vocês. Então, meninas, o resultado da parede foi esse aqui. Eu não vou mostrar pra vocês o quarto completo porque eu estou de mudança, né? Falei pra vocês. Então, tem uma baguncinha aqui básica. Então, só vou mostrar a finalização mesmo da parede. Esse papel de parede eu e a Celina colocamos, né? Como vocês viram aí todo o processo. E ele ficou bem legal, bem bacana. Também foi um papel de parede da China. Igualmente, aquele papel que eu mostrei pra vocês do quarto dos meus filhos, tá? Ó, tem que tomar cuidado pra não acontecer isso, gente, de ficar emendinha. Nesse caso aqui ficou uma emendinha, mas porque tinha que ficar mesmo porque essa parede é meio torta. Então, acabou acontecendo isso. Mas se vocês forem comprar um papel de parede com decoração, com bichinhos, tentem ir casando os desenhos pra que fique tudo retinho e os desenhos fiquem certos, sem ficarem desiguais, né? Fiquem certinhos. Tá bom? Esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um joinha pra ajudar na divulgação do canal. Isso é muito importante pra nós. Vocês ajudam, né? Com que o canal cresça. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos e as próximas dicas. E não deixem de ativar o sininho das notificações pra toda vez que eu postar um novo vídeo o YouTube informar pra vocês. Ok? Agradeço novamente a todos por terem assistido esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. E até a próxima.